olá pessoal traindo a Faust hoje pra vocês que ela paga em SX silver que é uma moeda aqui da expresscrypto mas se você preferir você pode sacar em dogecoin, litecoin, qualquer moeda que você queira tem 25 moedas que você pode sacar diretamente para a expresscrypto certo? através de auto falcet, você ganha o SX silver e transforma em outras moedas mas vou mostrar aqui o que é a SX silver aqui ó, a SX silver vale 21 centos de dólar, ok? e é uma moeda que fica com valor parado, ou seja, você pode acumular SX silver quando o bitcoin ou quando qualquer outra moeda que você queira comprar baixar de valor você vai usar esse valor acumulado e comprar a outra moeda certo? e na exchange aqui da expresscrypto você não paga a taxa da SX silver ou SX gold você não paga em uma taxa para transformar em outra moeda explicado isso vamos para a falsa essa aqui é a falsa você ganha SX silver SXS ok? tem a falsa aqui a cada 60 minutos muito simples vamos fazer aqui pronto roll a maioria das vezes dá 150 bits que são 150 mil SXS então refresh aqui foi para 197 mil ou seja fazer um SXS aqui muito fácil certo? o saque aqui para expresscrypto é de um SXS se você quiser acumular até um SXS e sacar ou você pode vir aqui na run auto falsa pronto ele vai pegar aqui o seu saldo de SXS e você vai escolher a moeda que você quer receber lá na expresscrypto aí você marca e tem a quantidade aqui ó 1X até 10X certo? 10 vezes mais o valor certo? então você escolhe ah eu quero sacar aqui Litecoin você escolhe a moeda e escolhe que o valor 1 bit ou 10 bits certo? aí vai sacar os bits aqui ó no momento eu tenho 197 bits se eu quiser sacar de 1 em 1 vai mandando a cada minuto se eu quiser logo acabar o mais rápido possível aqui o saldo coloco 10 bits a cada minuto ok? vou mostrar aqui você pega aqui aqui na expresscrypto vamos para o dashboard você pega seu user id copia vem aqui no account settings cola aqui né seu user id coloque update payment info clica pronto só isso aí vai para auto falsa e escolhe a moeda que você queira certo? e coloque start vai começar a pagar imediatamente aqui na expresscrypto tá aqui meu olha aqui as moedas certo? então a função aqui é você acumular SXS se quiser fazer o SXS até sacar aqui 1 SXS é saca ok? vamos mostrar aqui o manejo de ganho tem a falsa que eu já fiz cara 60 minutos tem um short links que eu fiz quase todos aí ó fiz quase todos tem o PTC ads aqui ó aqui ó 100 bits, 45 segundos vou fazer um pequeno aqui espera aqui ó encher a barrinha escolhe a figura que não pertence ao grupo essa aqui great pagou lá fechar ok o que mais? entender vídeos aqui vamos lá aqui de capture submit clica em view video ah eu já fiz eu já vi 2 ou 3 vídeos então não tem nenhum disponível no momento tem aqui as conquistas achievements ó se você fizer a 150 short links você vem aqui e clica aqui recebe 2.500 bits certo? outra coisa fazendo a autofalse se você escolher 1 bit você ganha 1 ponto se você escolher 10 bits você ganha 10 pontos pra quê? pra concorrer aqui no contest autofalse contest aqui ó eu já estou com 16 mil pontos eu fiz ontem tá aqui ó aqui a premiação pro primeiro, segundo, terceiro lugar cada bit que você faz vem pra cá ok? o que mais? cpumine não aconselho né tem aqui as offerwalls muitas offerwalls ok? basicamente é isso beleza? vou mostrar aqui o logout isso aqui como se cadastra você vê aqui em sign up né? você coloca seu username seu email sua senha a senha tem que ter um cartelinho como é? uma letra maiúscula minúscula letras números certo? o gender masculino e feminino país coloca aqui o recapture marca aqui resistor não me lembro se mandou alguma verificação por email você checa seu email certo? beleza? então é isso aí pessoal dê o like aí o joinha se inscreva no canal acione o sininho para ver os outros vídeos fui! e aí